O digital não funciona da mesma forma como a televisão e a rádio funcionam. A minha geração não vê o jornal da noite. A minha geração não sabe o que é que está a acontecer no mundo. Não é algo por que se interessa. E isso eu acho que acontece muito porque o jornalismo em Portugal é feito muito com a base de um sensacionalismo. E é um jornalismo mais entretenimento do que propriamente a base jornalística em si, a gente do jornalismo. Eu acho que o objetivo neste momento é estar preso na audiência. Ele está preso no número de leitores que vão conseguir ter. Mas não se preocupem com a localidade do conteúdo que estão a apresentar. E pensa, eu não vou deixar o meu filho consumir no YouTube. Só que o que é que eles vão consumir a seguir? O que é que há mais para consumir quando a televisão não se está a fazer o trabalho que deveria estar a fazer? As pessoas tiram o curso e vão com um trabalho completamente diferente só porque têm de ter uma vida, têm de ganhar dinheiro todos os meses senão não há pão em cima da mesa. Porque tenho plena certeza de que mais de 50, se não 60% das pessoas são mais até que não vão votar. Se tu não for votar, algo de muito mal pode acontecer porque as outras pessoas que foram votar têm maior peso. As pessoas que realmente mandam num país ou num continente não são pessoas, são empresas. e não são pessoas que estão a fazer o trabalho que deveria estar a fazer? E aí 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 E aí